E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo é o Lobo. Aqui é a Pamis. Do canal na mente, e este é Survivrium no... Paga nada. Exatamente, nossa série de jogos bons e grátis como Survivrium. Olha, esse jogo surpreendeu bastante a gente, tá? Sim. E nem tá com notas tão boas assim na Steam. Pois é, parece bom. Isso, olha só que legal. Ele é um jogo que cria uma tensão assim, tipo DayZ. Aham, a gente jogou pouco, né? Isso, é, a gente jogou uma partida até agora. Sim. Mas a gente viu alguns vídeos, a gente dá uma estudada antes assim. E ele parece bem bonito, bem legal. A gente tá descobrindo aí junto com vocês. Tem metralhadora, um rifle de longo alcance e uma espingarda, escopeta, né? Sim, escopeta. Pra você escolher no início. Eita. Eita, tá lá fora, hein? O cara aqui é o snipereiro. Não vou atrapalhar o snipereiro e denunciar a localização dele não. Sniper lixo. Ele já saiu dali porque ele já viu que deu merda. Ainda sabe nem o que tá fazendo. Não, eu também não sei o que eu tô fazendo direito. Pois é, tá confuso. E ele é um jogo de mata-mata. Por que não dá pra passar? Sim. Ó, tá tiro aí, mas a gente não tá vendo nada. Por enquanto. Ó, lá marcou o inimigo, lá na frente. Viu no mapinha que apareceu? Sim. Vai com tudo, vai com tudo. Eita, mas eu não sei onde os caras estão. Ah, eu acho que passou alguém. Sensação de que passou alguém. Eita, que susto. Ah, dentro da casa, dentro da casa, eu vi. Eu vi que ele passou por mim. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Ah, recarreguei na hora errada, recarreguei na hora errada, recarreguei na hora errada. Puts, cara. Sério, que vacilo. Tava recarregando na frente dele. Não, devia ter saído correndo. Devia, devia sim. Deixa eu até baixar um pouquinho o volume do jogo aqui, que tá um pouco alto, tá? Tá. Deixa eu baixar aqui pra... Tá ótimo. Tá, maravilhoso. Pronto. É, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vai. Os caras estão lá na frente, lá do outro lado da trincheira, lá, ó. É, aquele lá embaixo, gente, lá embaixo da tela tem uma coisinha aqui, ali é uma cura. Se tu leva o tiro, tu pode usar uma vez. Matou, 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 matou. Matei um. Matou, matou? Não, não matei, só a gente. Não, não sei. Ah, o cara tava com o rifle, não tinha nem como competir. Ah, não, não tava não, também. Ah, legal. Você tem que calcular mais. É, eu tô muito nervoso. Vai com calma, relaxa, relaxa. O jogo de FPS me deixa assim, me deixa assim. É normal. É, eu já vou tentar tirar o meu da reta, dizendo assim, né? É pra mostrar o jogo, então vai ser bom. Sim, é. Quem só não vai ser bom. Isso. E o jogo é grátis e tal, tá aqui na descrição o link, se você quiser jogar. Sim. Se vocês quiserem me adicionar, é Lobo na Mente. Infelizmente, eu e a Pamis não podemos jogar, porque é um pouco pesado esse jogo, então não dá pra jogar no meu outro computador, né? Felizmente, não dá. Ai, ai, caralho. Eeeeee, você matou. Lobo na Mente. Nossa, o cara morreu. Matou os dois. Matou o amigo. Matei o amigo. Matou o amigo. Consequência, cara. Querido, desculpa. Foi... É, o corpo fica flutuando, assim, incrível. Ah, caralho, que susto, velho. Ah, deu tempo. É, eu esqueci de me curar, na verdade. Pois é. Oh, o cara ali, saiu toda a cabeça. Uh! Tá. Eu vou ainda continuar com a metralhadora, porque... Continua. Não, eu vou mostrar pros outros. Ah, não deu. Deu? Eu vou mostrar depois na próxima roda. Ah, opa, anomalia. Isso aí eu não sei ainda o que que é. Tu pode destruir as anomalias pra ganhar... Tu não posso segurar? Ih, consegue? Segura aí. Vai. Aí, tô destruindo. Isso aí, destrói as anomalias pra... Ah, é. Conseguir os artefatos. E com artefatos, você pode melhorar os teus equipamentos pra... Não, não, não. É? Pra fitar as coisas. Ah, sim. Eita. Morreu, morreu, morreu. Aí. É inimigo, isso aqui, ó. É inimigo. Dá pra não matar o inimigo. O amigo, não. Eu matou, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não deu. O cara me deu uma porrada. Eu esqueço que dá pra dar porrada. Eu vou tentar pegar a sniper aqui. Eu não devia fazer isso, mas... A gente matou na porrada. Mas eu fiz. Ó, esse aqui é o rifle de longo alcance, tá? Tá. Aí é pior ainda, né? Ó, anomalia. É, o cara já tá destruindo a anomalia ali. Ah, droga. Eu queria pegar também. Olha lá, olha lá. Outro, outro, outro. Eita. Eita, pô. Não deu. Tá, o cara já tá indo pegar a anomalia. Eu ainda não... Eu ainda tenho que liberar os itens como mira telescópica e tal. Por enquanto, tô no seco, assim, sabe? Só as armas mesmo. Tá bem no comecinho. Oh, mas é sério. Tipo, ele é um jogo de... Como que se chama, pô? Mas é... Tipo Call of Duty, assim, sei lá. Sabe, tipo, time pra um lado, time pro outro e se matem. Sim. Só que tem vários elementos de craft que eu acho muito legal. Deixa eu tentar. Ah, achei que era amigo. Pô, os caras tão pegando a anomalia. Achei que era amigo não, inimigo. O problema dessa arma é que se o cara tiver muito em cima... Eu não tenho pistola ainda, tá, gente? Eu não tenho nada, nada, nada. Tem absolutamente nada. Eita. Tá bom. Quem falou isso? Não sei. Deixa eu ver se eu acho os carinha ali, ó. Se eu ver alguém... Ah, muito longe. Muito longe. Vai, vai, vai. Eu quero matar, quero matar as pessoas. Tá muito longe da treta. Mas... E é um jogo que tem uma... Oh, subi ainda. Oh, louco. Um nível de gráfico, assim, interessante. Porque você pode diminuir tudo e jogar no computador mais leve. Alguém morreu ali, hein? Cara, eu sou muito ruim. Sério, sério, sério. Eu não tenho habilidade pra atirar rápido. Não, lá, lá, atrás aí. Vai aparecer um, dois, três e... Não, não. Tá ali do outro lado, ó. Tá aparecendo ali, não? Ou ele saiu daí, já? Não sei, eu vou sair correndo pra cima. Tá morrendo, ó. Aperta três. Três. Usei. Tá, tá recuperando. Ah, bateu em nada. Eu saí daí faz tempo. Eu não sei onde os caras estão. Ai, é muito vulnerável. Deixa eu ver se eu escuto passos. Não, não escuto. Ah, não. Só os meus passos. Eu vou dar porrada nele. Dá. Ai, caramba, não vai dar. Não, vai sim. Ah, deu ruim, deu ruim. Ah, atirei na perna dele ainda. Olha a vida dele, ó. Ah, deu ruim. 8%, tá vendo, Pams? Aham, quase. Tá, eu não quero mais pegar a sniper. Vou pegar a escopeta. Tu desistiu de atirar. Devia ter atirado. Eu tentei, Pams, mas é que só pode dar um tiro. Se você errar, já era, entendeu? Porque ele é lento. Ah, mas eu nasci aqui perto do cara. Não é, amiga. Ah, mas o cara é o cara matou. Já, já foi. Também tá quase morrendo, né? É, também? Deixei ele com 8%. Tá, e esse aqui é a espingarda, tá, gente? Tá. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Opa. O que houve? Não sei. Ah, passou. Mata, 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 mata. Ih, matou o amigo. Deu ruim. Ai, tapou. Vai, 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 vai. Ai, não acerto. Não acerto nenhum, cara. Ai, que triste. Olha só, cara. Eu sou muito lixo. A espingarda não dá certo, não. Eu vou pegar minha tranquinha e adoro. Isso, é melhor. Vai com ela e tá dando mais certo. Eu só matei uma até agora, né? Deixa eu ver quantos eu matei. Não, matei dois. Matei dois. Opa, tá bom, tá bom. Morri seis, mas isso não mostra. Não tá em último. Tá bom. É, eu não tô em último. Ainda que tem uns caras mais lixos. Tô vendo tiros, tiros. Eu tô olhando por aqui quantos caras estão ali, porque o cara pode dar voltinha, né? Eita, não é que deu mesmo? Tomou. Muito bom, muito bom. Maravilha. Mota três aí, ó. Já é alguma coisa, né, Pops? Já tá bom. Eu preciso pegar essas anomalias, cara. Pois é, vamos procurar então. Porque a anomalia é que eu consigo os itens pra poder melhorar minhas coisas, sabe? Até agora eu não vi mais nenhuma. Eu não vi mais alguma coisa. Ahn... Que dê... Tá, vamos junto. Qualquer coisa vai na frente. Ah, vai, vai. Não quer morrer, não. Não, vou ficar paradinho, não. Se ficar paradinho, dá ruim. Não, não, dá ruim. Tá, vamos embora daqui. Sai na frenesia. Aqui não posso ir, cara. Não, aí não dá. E o gráfico é bonito, não é mesmo, Pops? É, é bonito. E o mais interessante é que ele é um jogo grátis, sabe? E, sabe, surpreende, assim. Porque geralmente o jogo grátis não é tão investido. Ali na porta, acho que tem. Ali ali. Aí dentro. Nossa, uma pegou ali. Morreu, morreu, morreu. Usou três, 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 três. Três. Boa, Pums. Obrigado por lembrar, Pums. Ai, recuperou pouquinho. Corre, 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 corre. Vou pegar a anomalia, pega a anomalia. Ai, ai, vai, 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 destrói. Pega, 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 pega. Peguei. Pegou. Peguei? Peguei aqui atrás, ó. Tem? Ah, meu Deus. Ah, não deu. Ah, te pegou por trás. Ah, não, snipereiro. Ah, infeliz. Ah, mas eu dei dano miserável no cara, hein. Deu. Infeliz, sniper lixo. Snipereiro, snipereiro, lixo. Tá, tá ficando emocionante isso aqui. Agora tá ficando bom. É sério, cara. É um jogo divertidinho. É, e você joga com pessoas no mesmo nível que você. Então não é tão injusto. É. Menos mal, né? Senão aí, tá. É, jogar com os bichões. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o bichão. O bichão fica pulando lá. Morreu, morreu, morreu. Tá, recarrega. Tem outro, hein. Tem, tem. Olha lá, ó. Amigo. Tá desse lado também. Tá ali, tá ali dentro, tá ali dentro, tá ali dentro. Fugiu, miserável, né? Fugiu nada, tá aqui, ó. Ai, 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 ai. O cara deve tá com nada de vida. Deve tá com nada de vida. Pega ele, pega ele. Deixa não. Ai, ai, ó. Morreu, morreu, morreu. Ai, que velocidade quando mata alguém. Morreu. Morreu. Calma, calma. O pessoal vai vir pra aí. Ataca a base deles. Vai, ataca. Não sei onde é que é. Não sei também. Lá lá, tá marcado, não é? Não, marcou o cara que falou. Ah. Mas eu não sei onde é que é a base, gente. Lá lá lá. Atira. Não, não, para, para, para. Ah, matou não, matou não, matou não. Não, não, assiste, ganha assiste. Siga-me. Vai, vamos então, vamos seguir as pessoas que sabem onde é que é a base. Eu quero estar falando coisa aleatória. Estou aprendendo a apertar os botões e falar. Ah, deve ser, deve ser. Tá, não vou ficar na janelinha. Ó, o Nigo tá lá ainda, tá? Nigo tá lá. Morreu. Mataram, mataram ele. É, eu dei um assist ali e já fiquei feliz. Calma. Ó lá, ó lá, ó lá. O minerado lá. Para, 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 para um pouquinho. Para um pouquinho. Vai tirando de pouquinho em pouquinho. Não, 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 não. Não, porque ia acontecer. Toma, na cara, deu uma porrada nele. Hadouken. Aí, três. Ah, não, deu. Pô, deu na cara aqui, ó. Mas já deu uma puro, né? Pum, puro. Assim, um puro. Cotovelado na cara. Falta só mais três minutos de jogo e a gente tá vencendo. A gente tá vencendo, ó, louco. Acho que não, hein. A barrinha tá pequena, menor é vantagem? Tem a barrinha branca e a vermelha. O que que é? Qual que vocês seriam? Branca, né? Eu sou da esquerda, presumo, né? Geralmente. Aê, aê. Olha lá, anomalia. Tá na rua. Rosinha, né? Tá, mas deixa eu matar o inimigo aqui, ó. Não tá aí, tá? Claro que tá ouvindo um mapinha aqui, ele. Morreu, então. Ele vai dar a volta, vai entrar nessa casa. Olha. Ele tá por aqui, esse viadão. Estamos esperando ali, ele. Não, tem pouco ali. Ah, eu errei tudo. Aê, matei, matei, matei. Matou, matou, tem outra atrás. Tem outra atrás dele, viu? Eu saí da posição. Ah, não. Mataram o primeiro, mataram o primeiro. Miserável, Sniper. Porra, não pode ficar parado mesmo, hein? Não, não é Sniper. É, me deu a volta. É Sniper, Sniper. Só que tava eu de perto, mas era um Sniper. Sniper list. Snipereiro. Ataca mais uma vez, Sniper list. O que é aquele símbolo de munição no mapa, Pumse? Eu acho que deve ser munição, né? É boa conclusão. Parece, né? Não sei. Eu acho que é quando... É, pega a munição. Isso, tá cheia. Não tem nada de mais, né? Símbolo de munição significa munição. Que bom, né? Senão ia confundir um pouquinho. Opa, passou. Passou, passou. Ah, morreu. Avenger. Avenger. Vingador. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Deixa ele vir, deixa ele vir. Passar ali, morre. Passou, morreu. Passou, morreu. Ah, tô... Que droga, cara. Eu pensei que o cara ia vir pro outro lado. Por quê? Bobe aí, bobe aí, bobe aí. Eu imaginei que ele ia vir aí. Eu olhei pra cima, tava vendo o mapa, tentando identificar, e o cara veio pelo meio do matinho e me... Aí, ele te matou, assim, miseravelmente. Miserável. Ali, ali, ali. Ah, não, não, não. Vou pegar ele. Vou pegar. Não é não, passa pela casa. Olha, eu me peguei. Nem um tiro ele me deu. Warrior. Ganhei. Deu nem tempo de pensar, de assassinar. Olha. Ali, ali, atrás. Ah. Já não, deixa eu... Calma, 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 calma. Eu tô equivocado. Ah, dá uma corda velada agora. É, é. Estava correndo, dava tempo. Isso, isso. O cara lá vai matar ele. É que, na verdade, ele parou de atirar, eu pensei que ele tava recarregando, tá? Daí eu fiquei nervoso. Ali, ele tá ali dentro ainda. Tá não, o cara matou já. Matou? Beleza. Matou. Eu creio que sim, né? Eita. Alguém atirou atrás de tiro, né? Tá atrás de tiro. Ah, tá ali, tá atrás da casa. Ah, tá ali, tá dentro da casa. Tá atrás, ele vai entrar na casa agora. Tá dentro da casa, hein? Isso, agora tá dentro da casa. Ó, o miserável. Olha eu já. Tá ali, tá ali. Passou, passou. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vi, eu vi ele pra janela. Eu vi também, mas eu acho que ele não tá mais não. Ai, vai se surpreender. Para que tá tenso. Tá lá ou na frente já? Ponte vermelho. Ah, dei um monte de dano nele. Não deu. Ficou de por 16 pontos de vida, tá vendo? Olou. É, eu vou ficar com essa minha que eu acho que é melhorzinha por enquanto. Essa aí tá sendo melhor. Tá, falta só 25 segundos. O que que é isso? Tô testando a... Quanto é a arma levando. Ah, tá. Tô testando. Tá, falta só 15 segundos. Não vou mais achar ninguém, acho. É, parece que sim, hein? O que que é isso? É. Vem, sobe, cara. Sobe aí, pô. O cara tá aqui dentro. Ah, não deu. Vai, sobe. Ah, não, não, amigo. Desculpa, cara. Tá bom. Fomos derrotados, tá? Mas eu ganhei uma calça. Opa. Tá bom. O que que mais ganhei? Ganhei uma calça. Dinheiro. E subiu de... Não. Eu ganhei um Buster. 10%. Que recebe mais prata. Tá bom. Recebe partes. A gente ainda tá aprendendo bastante coisa. Só que, ó, aqui é o que a gente revistou, as áreas, etc, etc. Ganhamos algumas coisinhas. Isso aí seria o que é pra... É, pra que a gente vai liberando as coisinhas? Entendi. É cada anomalia que a gente pegou. Comprar, não. Não tem que comprar, não. Beleza. Então tá ok. É isso. Fomos derrotados, mas ganhamos bastante coisinha. Porque a gente até jogou bem, pô. A gente conseguiu quase todas as medalhinhas. Voltou essa aqui, ó. Opa, então foi bem. Ou será que a gente ganhou isso aqui? Não, não. Não, esse aqui a gente ganhou de prata e o resto tudo foi de bronze. Ah, sim, entendi. O que foi isso aqui? Pra ajudar os caras a matar... E dar assistência pros caras a matar. Entendi. Beleza. Daí a gente volta pra nossa base. A gente pode olhar algumas coisinhas, como a gente tem os itens, a experiência. Ok, evoluí, tô level 3, ó. Opa, tá bom. Daí a gente pode olhar as nossas habilidades. De armas de fogo, de dano físico, conhecimento da floresta. E esse aqui ainda não tá liberado. Vamos ver das armas de fogo aqui. Quick Response. Aumenta a velocidade da mira, mas não é só sniper, então tanto faz. É. Speed, movimento. Aumenta a velocidade do movimento enquanto está mirando em 1%. Acho que isso aqui é melhor. É, isso aqui é melhor. Botei um aí. Maravilha. Mais dois. Vou botar mais um aqui. Acabou. E pronto. Não tem nada mais pra liberar? Confirma. Confirma. Daí vamos ver o físico aqui, ó. Ah, a gente podia... Ah, tá. Devia ter botado... É, pois é. Era dois pontos pra tudo. Então beleza. Vamos aprender, vamos aprender. Ó, tem mais estamina e esse aqui mais energia. E esse aqui, o que que dá? Ele... Ele destrói 5% mais rápido das anomalias. Ah, e ele dá mais 1% de dano das anomalias. Quando eu pego uma anomalia, eu dou mais 1% de dano. Legal, bacana. Legal. Muito interessante o jogo, né, Pâmis? Bem interessante. Aqui nos meus equipamentos, ó. Aqui nos meus equipamentos. Bota a calça, então. Ah, ganhou pistola, Pâmis. Ah, agora sim. Opa. Tá faltando, tá faltando. Faltou, é. Às vezes, quando acaba... Tá, deixa eu equipar isso aqui. Como que equipa? Equipei. Aê. E a sua calça, ó. É meio tranqueadora. Equipa e vou. Já tá, não tá? Eu não sei equipar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, é só arrastar eu que soltou. Ah, tá. Beleza. Daí a pistola aqui. E o que mais eu tenho? O que tem mais? Sua roupinha, cadê? Aí, ó. Aí tem tudo. A calça que eu ganhei? Acho que já equipei. Ah, já tá equipado já. Que é level 1. Ainda preciso de colete. Tem muita coisa bacana. Eu queria saber personalizar. Ó. Ó, tio Workshop. Ei, tava aprendendo tudo. O que dá pra fazer? Eu posso dar upgrade nela. Será que tem? Eu queria mira. Eu queria... Mas eu acho que tá bloqueado aqui, ó. É, não pode. Eu acho que é aqui, tá? 100% de sucesso eu uso 3 engrenagens, que é o dinheiro pago do jogo, tá? E eu tenho 50% de sucesso gastando 10 engrenagens e 400 moedinhas. Entendi. Ah não, acho que não é o dinheiro pago não, porque os dois... Eu acho que não. Você ganhou engrenagem, não ganhou? Eu tô com 0 engrenagem no momento. Eu achei que tinha ganhado. Vamos tentar usar esse aqui. Tá. Não. Não tem. Mas eu acho que você ganha, sim. Tem coisa pra comprar ou esse aqui é com dinheiro pago? Ah não, esse aqui eu posso comprar ou vender. Pode comprar. Pode comprar. Fazer um clã. Não, esse aqui seria... É o clã, isso mesmo. Sim. Show all, combate. Olha só, tem um monte de coisinha bacana aí, gente. Muita coisa. Então, esse jogo fica aí a nossa recomendação, né? O link tá aí na descrição pra você jogar com a gente, né? O meu nome é esse aqui, ó. Lobo na mente, tá? Se você quiser adicionar. Será bem-vindo pra jogar aí. E vocês conheciam esse jogo? Já jogaram, né? Comenta aí que esse comentário é muito importante pra saber se a gente traz mais ou não. Quem sabe podemos até trazer uma live, já que é grátis e todo mundo pode jogar. Por que não? Por que não, né? Então é isso. Pâmis, o que tu achou desse jogo? Eu achei muito interessante. Me surpreendeu. Essa é a palavra mesmo. Surpreendeu. Porque não dava muita coisa pra esse jogo. Pois é. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.